Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy, acho que esse aqui é o sexto episódio, né? Eu tô um tempinho já sem gravar o Nessessy, que eu tava ocupado aí com outros jogos no canal, pra ser mais específico com Farthest Frontier, né? Mas os demais jogos vão continuar, tá? As séries, tá? As séries tão indo bem, não tem porque eu parar, mas é que, gente, eu preciso de um tempo hábil, né? Eu não consigo gravar dois jogos ao mesmo tempo, é complicadíssimo fazer isso, pra mim é, tá? Se eu não concentrar num jogo só pra poder trazer um conteúdo de qualidade aí, eu prefiro, sabe, não fazer, né? Então, calma que, tipo, se o jogo tiver indo bem no canal, eu continuo com a série, se, mano, se não tiver, eu cancela a série e bola pra frente, tá? No caso do Nessy, tá bem, tá bem, o pessoal tá gostando, tá tranquilo, mas calma, gente, é um de cada vez, né? É a famosa lei de onde. Bom, eu estou com dois magos na cidade, por quê? Porque eu fui lá buscar um pouco de matéria-prima das masmorras, né? Pra fazer o quarto do mago, e aí eu acabei encontrando outro mago lá pra trazer, então agora eu tenho dois magos. Tem algum problema entre dois magos? Não tem, tá? Quanto mais mão de obra disponível na cidade, melhor, né? No episódio passado eu tentei matar o pirata, né? Mas eu ainda tô um pouco fraco, eu até conseguiria matar, mas eu vou pular aqui uma parte do jogo que eu acho que não vale a pena pular, né? Acho que é legal continuar seguindo a ordem que tava seguindo, porque se você matar o pirata, você já pula tecnicamente pro late game, porque aí você tem acesso às cavernas profundas, você tem acesso ao tungstênio e assim por diante, tá? Se eu matar o pirata agora, eu acredito que eu consiga, a gente vai pular tudo isso e aí vai perder um pouco, né, da dinâmica do jogo, né? Da dinâmica da série, na verdade, né? Que a gente tá indo na manha destrinchando o joguinho, né? Atualmente eu já tô com o meu tirinho aqui, ó, pum, né? De teleguiado, né? Perfeito. Como é que tá a minha comida aqui? Deixa eu ver... Peraí, deixa eu abrir aqui... Ah, tá bom de comida. Tá ok. Eu ainda não tô preparando as comidas boas mesmo, porque eu não liberei o fogão, né? Depois que eu liberar o fogão, eu começo a me preocupar com as comidas top aí, mas por enquanto ainda não. Pra fazer o fogão, eu preciso da bancada de tungstênio, né? Olha lá, ó. Oito barras de tungstênio e quatro quartos. Então, vai isso aí. Então, o objetivo do episódio de hoje é a gente encontrar o pântano, né? Que não é difícil encontrar o pântano. Acho que, inclusive, eu já até achei por aqui, ó. Vamos dar uma olhada no mapa. É o... É o M. No mapa mundial, quer dizer. Desculpa. Aqui no mapa mundial. É... Esses daqui, tá vendo? São pântanos, ó. Aqui, ó. Pântano, que é pântano, floresta. Tá vendo? Não tem erro. Você consegue visualizar. Caso você não tenha descoberto os locais em volta, é só você ir fazendo mapas e descobrindo, né? Se eu entrar aqui, ó, fica disponível ali pra eu fazer mapas. Quer ver? Deixa eu ver. É, na verdade, não ficou não. Acho que é na bancada, né? É, na bancada aqui. Tá vendo aqui, ó? Mapa de local de vilarejo e mapa de local de masmorra, tá? São os mapas que você vai liberando e você vai encontrando. Quando você não consegue encontrar um local específico que você quer com mapas, você vai ter que ir na sola, né? Não tem jeito. A próxima dungeon agora é a dungeon de... do pântano, né? É... Bom, vamos lá. Eu preciso continuar usando o barco pra me deslocar, pra chegar até nos locais? Não. Não preciso mais, tá? Agora que eu tenho esse cidadão de bem aqui. Deixa eu pegar um dinheiro aqui e falar nisso. Acho que meu dinheiro fica aqui, né? É. Agora que eu tenho esse cidadão de bem aqui, ó, eu venho até ele, clico com o botão direito. Eles estão sem nome ainda, né? E aí você vai na parte de eu quero comprar algo e ó que legal aqui o que ele vende, ó. Pergaminho... Não, desculpa, é esse aqui. Pergaminho da viagem, tá? Com isso aqui você consegue se deslocar pra dois blocos de distância da onde você tá no momento. Então, né? É um ótimo item aí pra você se deslocar com velocidade pros... Ah, eu já tinha comprado 12 já. Deixa eu colocar aqui. Bom, não tem problema. Porque a bunda não prejudica, né? É... Ele também tem o... o próximo item de invocação, né? Que são as estacas mágicas. Deixa... Eu vou comprar. Eu vou comprar um pra vocês verem como é que é, vai. Comprar. Eu troco aqui pelo... do gelo pras estacas mágicas. E aí ele vai trocar aqui, ó. Ah não, do gelo é arma, né? Desculpa. O gelo é considerado invocação, mas é arma, né? Que é esse bichinho aí, ó. Tá? Ele é bem ruimzinho, tá? A tocha caminhante é bem ruimzinho. O que vem depois da tocha caminhante é muito bom, que se não me falha a memória, é o de gelo, é tipo uns escudos de gelo, tá? Mas quando chegar lá, vocês vão ver. Por enquanto não precisa se preocupar muito com isso não. E eu também não me preocupo porque... É... Isso aqui não é item que eu vou usar na série, né? Talvez numa outra série aí pra... como... Como invocador. Né? Então, o maguinho aqui, agora ele faz parte da base, a gente pode comprar com ele pergaminhos de viagem. Eu acho que eu já tô devidamente abastecido aqui pra ir atrás das coisas. Eu tenho já uma quest. Deixa eu ver se o velho tem outra quest pra mim. Cadê ele? Ele tá aqui em cima, ó. Dá pra ver pelo mapa. O que que você tem aqui de bom? Que você tá me rodeando aqui, mano. Quero comprar algo. Ó, ele tem mapa de local. Tem o discozinho ali, tá? Tocador de música. Lancheira. Ó, esse aqui é uma montaria, ó. Pra você andar mais rápido. né? É uma montariazinha. Vamos comprar. Tá? Que é... Ela... Opa. Tá? Ela vai no slot aqui do barco aqui, ó. E quando aperto o F, ó. Olha lá. Só que... Olha aí, ó. Como é que é a velocidade. Isso aqui é só pra zoeira, né? Isso aqui não tem muita utilidade não na... Dessa maneira aqui, né? Mas na água vai um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais lento, mas também vai. É só pra zoeira só isso aqui. Isso aqui não tem muita utilidade. Pelo menos eu não vi utilidade nenhuma, né? Beleza. Então, basicamente, nós estamos nesse momento do jogo. É... O que acontece? Reparem que a parte das fazendas, eles estão trabalhando ali de boa, tal. Eu tenho o fazendeiro, mas eu ainda não tenho o pecuarista, né? Que é o cara que vai cuidar das vacas e das ovelhas, né? Fazer a tosa automática, tirar leite, né? É ele que faz isso. Mas eu ainda não tenho acesso ainda ao pecuarista, porque eu preciso matar o pirata, né? Como eu falei, matou o pirata, entra no endgame, que aí você pode trazer o penhorista pra sua base e vender qualquer item. Você pode ter todas as profissões. Fica tudo liberado depois que você mata o pirata. Mas a gente chega lá em algum momento da série, tá? Por enquanto, vamos focar em ir pra o pântano. Só que antes de ir pra lá, deixa eu dar uma dormida. Eu ainda não tenho o meu quarto, né? Dar uma dormidinha aqui e de manhã eu saio. Beleza, já tá de manhã. Vamos lá, vamos já começar usando aqui o nosso pergaminho ali da viagem, né? Tá no 9 ali, ó. Apertou o botão, ele oferece pra onde você quer ir, dois blocos de distância do bloco original aonde você está no momento, né? E eu quero ir pra cá, pra esse pântano aqui, né? Eu não tô levando a escada, mas eu acho que eu nem preciso, porque eu consigo fabricar a minha aqui. Como é que funciona a fabricação da escada normal, né? Só precisa de madeira, né? Pega a madeira. Aqui ó, essa aqui é a madeira do pântano. Aqui também tem larva do pântano que usa pra pescaria, né? E em qualquer lugar você constrói a sua escada e coloca aonde você quiser. E aí você desce pra dungeon referente ao bioma onde você está. Nesse momento eu tô no pântano, né? Então, vamos lá. Desci. Ok? Vamos já começar aqui a arregaçar tudo em volta já. É bala. Aqui é bala, meu amigo. Não pode vacilar comigo não, que eu sento o rei mesmo. É... O que a gente tá atrás aqui, né? Sempre a dúvida, né? Desse jogo jogo aqui, né? O que que... O que que eu vou ter que fazer nesse local? Ó, aqui eu já encontrei o item que invoca o boss, tá? Então, tecnicamente, eu já posso enfrentar o boss desse local. Eu vou enfrentar ele agora? Claro que não, porque eu não sou besta. O boss dessa tela é meio chatinho, né? E o ideal é que eu já esteja com a armadura desse local. É... Consciente. Esse aqui é de invocação, né? É, esse é pra invocação. Toma do pântano. Esse aqui é mágico. Minha poçãozinha de regeneração de combate e o fóssil espinhado, que é pra invocar o boss do pântano, né? Nada disso aqui, por enquanto, vai ser usado. Ó, aqui já tem os espinhos, tá? Os espinhos, eles são utilizados pra fazer poções. Eu acho que só poções. E eles são plantados na lama. Deixa eu ir abrindo espaço aqui. Ó, isso aqui é muito importante, tá? Esse item aqui, ó. Lama do pântano. Porque a gente precisa da lama do pântano pra poder fazer as peças de armadura daqui do pântano, tá? Não é só pegar o minério, não, aqui no pântano, tá? Precisa dos dois. Então, é meio chatinho mesmo e é bem caro, tá? Então, procura com calma os minérios. Aqui, ó. Encontrei, ó. Procura com calma o minério, que é esse aqui, o minério de Hera, né? Ó lá, ó. Minério de Hera. Procura com calma, porque você precisa de quatro minérios pra fazer cada barra de... cada lingote, tá? Então, é meio caro mesmo. Então, procura, vai na manha, entendeu? E pega aí uma quantidade razoável pra você voltar pra base e montar o seu set, porque são quatro pra um. Ó, eu peguei outro item pra invocar o boss. Porque são quatro pra um, então não é barato. Tá? Esse aqui é um dos itens mais chatos, eu considero assim... É o mid-game aqui, né? Tecnicamente é o mid-game. E é um dos mais chatos mesmo de fazer esse minério aqui. As armaduras dele, porque precisa de duas coisas. Depois, mais pra frente, também é complicado, tá? Não vai ficando... Não é que fica mais fácil, tá? Mas é que, tipo, no mid-game aqui, você fica meio travado nisso. Vamos ver o que tem nesse baú aqui. Pode vir tudo. Beleza, isso aqui é o quê? Batata. Tá. Deixa eu abrir aqui. Nice. Moedas. Poção de batalha. Vamos usar aqui, apertar o B pra usar todas as poções. Pimba. Certo? E continuar pegando o minério de Hera e explorando. Né? Eu preciso pegar esses minérios aqui? Putz, não preciso. Não preciso de verdade, tá? Você pode fazer a barra demoníaca com esse minério, tá? Mas, tipo, chega uma hora que você não tem mais onde colocar ele. Então, eu, por enquanto, prefiro só deixar... Ó o tanto de minério de Hera aqui. Eu, por enquanto, prefiro só deixar de lado. Tá? Os bichos que dropam a lama do pântano é o... É o zumbi do pântano e o slime, se eu não me engano. Tá? Então, agora é só pegar minério mesmo e... E explorar. Tchau. 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 Bom, é meia horinha aí de rush, né? No pântano Vamos devolver aqui a quest aqui pro véio Deixa eu pegar aqui, completar a missão Obrigado, poção do aventureiro, muito bom Vamos aceitar a próxima missão Que é matar o guardião do pântano, que é o boss Vamos aceitar aqui essa missão Ok, ele tem mais uma missão ainda Vamos ver o que que é Entregar tubarão bebê Tá bom, aceitar a missão Pego em águas profundas Tá, isso aqui a gente ainda não consegue ir Tá, logo mais Vamos lá, vamos devolver aqui os itens aqui E ver o resultado Eu tive que voltar uma vez, porque tava acabando minha munição Então eu voltei pra fabricar mais munição teleguiada Mas vamos colocar aqui, ó O material pra derreter ali Fundir aqui a Hera Deu 221, mais um pouco que eu já tinha trazido já Então deixa eu travar essas poções aqui Pra não devolver É... acho que essa... não, essa aqui pode ir Tá, 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 tá O resto tudo pode ir Né? Só clicar aqui nesse botão aqui, ó E aí vai tudo embora E aí o que não foi Eu clico aqui e clico aqui, ó Tum Aí o que ficou na mão é o que eu uso Né? Deixa eu ver se tem algum aqui que não deveria Poção do aventureiro Ilumina os minérios, ok Espinhos Resistência Vida Vida Regeneração Velocidade Empurrão Velocidade de ataque Perfeito Certinho Vamos lá Vamos ver o que a gente já tem disponível por aqui Já de minério O que já pode ser fabricado já Vamos lá É... eu já posso fabricar o capacete O capuz também Então vamos fabricar um por um aqui, ó Capacete Pimba Certo É... Ah, eu fiz besteira Não era o capacete não, gente Era o capuz Putz, fiz cagada Não era... era esse aqui, ó Era esse aqui Esse aqui que é o de... É que um é de corpo a corpo, né? Um é de ataque a distância E o outro é de invocador Eu fiz o errado, ó Fiz o do capacete que é de corpo a corpo Vacilei Era esse aqui, ó Ainda ali e cliquei errado, né? Então vamos fazer esse aqui corretamente agora Fazer a armadura Certo? E a bota Para completar o set Vamos equipar aqui os itens Pimba Pimba E... Pimba Isso me deu agora o bônus de... Bônus... é... Ataco-alvo envenenado por 15 segundos de dano por 5 segundos Tá? Esse é o bônus da armadura de Hera Fora o... O bônus que ela já me dá de... De armadura, velocidade de projétil Que nem o capacete, ele dá mais 10% de velocidade de ataque E mais 20% de velocidade de projétil É... A armadura me dá mais 14 de armadura e mais 5% de dano E a bota me dá mais 15% de velocidade E mais 9 de armadura Agora vamos ver se a gente consegue encantar com bons encantamentos Deixa eu pegar o dinheiro aqui Que agora vamos torrar um dinheiro Deixa eu falar com o véio aqui Vem cá, véio Vem cá, véio Aí... Continuar Quero... Encantar um item Vamos lá Começar pelo capacete O encantamento foi menos velocidade de ataque Encantamento, menos velocidade É... Mais 10 de vida máxima Mais 4% de dano, tá bom Próximo Encantar Mais 4% de dano, tá bom E por último A bota Mais 4% de velocidade de ataque Tá ótimo Tudo encantadinho Sobrou ainda um dinheirinho até aqui Razoável Deixa eu devolver Esse material aqui Tudo agora Dessa forma Né? Comprei esse capacete aqui sem querer Sem querer não, né? Eu li e comprei errado Mas tudo bem Deixa eu ver como é que ficou aqui minha munição Eu só tenho isso aqui de munição Deixa eu devolver isso aqui pra cá Que esses daqui eu não vou usar É... Deixa eu ver quanto eu consigo fazer aqui de munição de ferro Dá pra fazer 1.000 e mais 800 E agora vamos fazer munição teleguiada Fazer 1.000 e mais 800 Certo? Põe tudo na... Na conta ali Perfeito Bom, agora eu tô full set de Hera Né? Enteraço ali Com o set de Hera É... Deixa eu colocar aqui os modificadores aqui em cima Pra vocês verem como é que tá atualmente Né? Minha situação é essa aqui atual Né? Acabou minhas poções Mas já já quando eu usar a poção É... Vai aumentar todos esses status aqui, né? Baseado nas poções que eu utilizei Eu... Preciso do item do... Pra enfrentar o boss Acho que ele fica mais ou menos aqui, ó Preciso desse item aqui Pra invocar o boss E... Vamos pro boss Será que eu vou conseguir matar o boss? Mano? Não sei não, viu? Tem minhas dúvidas, viu? Eu não tô muito confiante não Esse boss é meio chatinho É... Vamos lá Vamos usar o pergaminho E ir até o boss Eu tenho que ir lá pro... Tem que abrir um espaço lá Pra enfrentar o boss Deixa eu usar o pergaminho da viagem aqui Tá? Qualquer... Em qualquer... Em qualquer... Pântano que você tiver Se você usar esse fóssil espinhado aqui Você invoca o boss, tá? Descer aqui Eu vou criar uma área aqui Pra enfrentar o boss Rapidinho Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Eu tenho alguns... Algumas bombas aqui Vou utilizar elas pra... Abrir uma área aqui Pra enfrentar o boss O que não der pra abrir com a bomba Eu... Eu abro na picareta Acabou minhas bombas Tem uma dinamite ainda Mas pode Aê Boa E agora o restante da área aqui Eu vou abrir na picareta aqui Rapidão Pera aí que eu já volto Bom, eu abri essa área aqui Pra enfrentar o boss O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tirei uns... Umas paredes ali de baixo Ali, ó Vou fechar aqui pra... Nenhum outro mob atrapalhar Né? Nossa luta aqui com o boss Eu vou fechar essa área aqui Fechar essa área aqui Eu acho que aqui dá pra enfrentar ele de boa E aqui... Acho que é os... Aqui não vai dar respawn nenhum bicho, eu acho Aí, acho que aqui tá o suficiente, ó Certo? Vamos ver o que eu tenho pra comer aqui Tem uma carne assada Preciso de... De itens melhores, né? Preciso de... De... Comidas melhores Não dá pra ficar... Pra sempre... Com comida tranqueira, não Deixa eu... Pegar aqui, ó Aí, boa Eu acredito que aqui dá pra enfrentar ele Tem espaço pra me movimentar aqui Se eu ficar no centro aqui Eu acho que eu consigo desviar fácil Dos ataques dele Porque ele é bem rápido e bem chato Tá, então Sem mais delonga Vamos usar as poções Pimba Né? Mostrou ali todos os minérios que tem disponível Porque eu tenho a poção do aventureiro agora E vamos invocar esse bicho Vamos ver Bora Guardião do pântano, venha Ó Ó Cuidado com os bagulho que ele solta Bicho é chato, viu? Não vai pensando que é moleza não Que... Ih, caramba Eu cliquei no negócio ali em cima Ih, onde veio parar? Sem querer Ah, filha da mãe me pegou Tá Os negocinhos dele nem são tão fortes assim O... Esses... Essas pingolinhas que ele solta aí Nem são tão fortes O problema é tomar o ataque dele mesmo, tá? E eu acho que eu vou morrer Ai, filha da mãe Peraí, deixa eu subir aqui rapidinho Peraí, peraí Acho que... Acho que dá tempo de voltar Deixa eu só... Se eu demorar muito Eu perco o boss, tá? Acho que eu perdi já Vamos ver Perdi Droga Eu tomei muito dano do... Dos negocinhos dele É... Essa é a vantagem, inclusive Do... De você ser... Mais uma vantagem, né? De você ser invocador Nesse jogo Né? Se eu fosse invocador aqui agora Os meus... Minhas invocações iriam defender contra Aqueles projétil dele E ao mesmo tempo que dá dano nele Tá? Então, vamos lá Deixa eu pegar lá de novo Eu não peguei... Eu peguei só um item Só pra enfrentar o boss Deixa eu ir lá pegar outro E aí eu já volto Pronto, já retornei Vamos lá Vamos tentar de novo O maior problema desse boss É a mobilidade, tá? O bicho é muito rápido mesmo Ele é muito chato E atualmente eu não tô tão forte ainda assim Mas vamos lá Vamos tentar mais uma vez Eu vou tentar focar no boss Tem que tentar ficar de olho no boss, tá? Se você focar nas coisas que tão vindo pra cima de você Você pode morrer Então vamos tentar mais uma vez Vamos lá É só ficar de olho na parte da frente dele Que dá bom Que aí você desvia com antecedência E dá pra escapar dele Tem que ficar de olho só na ponta ali Que ele vem pra cima mesmo O bom é que em qualquer lugar que você acertar ele Pega Você causa dano nele, né? Em qualquer lugar O problema é que tem hora que ele aparece do nada Nas suas costas, mano E aí você tem que dar um... Olha lá, tá vendo? Esse é o problema Vou morrer assim De novo Droga Ô bicho chato, mano Tirei praticamente metade da vida dele Vamos lá Vamos tentar de novo Deixa eu voltar aqui Que tá tudo aqui Bom, vamos lá, galera Terceira tentativa Liberar aqui Vamos... É... Usar as poções Certo? Eu não tinha usado a poção da precisão Eu acho no outro, né? Mas também não ia fazer diferença Porque ele me catou ali no canto ali E arregaçou Vamos lá Sem mais falatório Vamos invocar o próximo Bora Agora vai, hein Oh, mas já chegou assim, pô? Mas a poção... É porque... Putz, a poção... Aí, mano O cara veio ali de baixo Sacanagem Sai pra lá, vagabundo Hum, gastei meu... Deu ruim, 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 deu ruim Deu ruim, deu ruim Meu Deus do céu Que bicho chato, mano Bom, galera O que eu fiz aqui? Eu voltei aqui Embaixo e aumentei a área Pode ser que seja esse o problema Como tá muito... É... Perto as paredes Então... Os projéteis dele Estão me pegando muito fácil Porque estão batendo e voltando muito fácil Então aumentei aqui a área de... De combate Pra ver se agora é melhor Caso eu não conseguir matar ele de novo Eu vou ir atrás do item que me dá mais dashes Tá? Porque um dash só não tá dando certo Tá? Então... Vamos lá, vamos invocar esse cara de novo Já tá tudo certo Já comi Já tô com todas as poções que eu tenho disponível no momento Vamos invocar e vamos ver o que vai dar dessa vez Se não der Eu vou ir atrás... Eu acho que eu tenho já o item que eu pego no deserto Já que eu já fui em deserto Eu não lembro Mas vamos ver Vamos lá Vamos lá De novo Aí não, mano Aí você me tirou agora Aí você... Doou o barraco Ó, tá vendo? E agora eu tenho mais espaço aqui pra poder... Não, mano Aí você me pegou Puxa, agora arregaçou Agora ele me arregaçou Aí, agora sim Agora eu tenho uma área maior aqui pra fugir da cabeça desse maluco Agora sim Agora eu gostei Agora eu gostei do jogo Sai pra lá, vagabundo Tome, tome tiro, tome tiro Não pode parar, não Sai pra lá E agora foi, hein? Era espaço mesmo Tava muito... Ai, veio um bicho aqui ainda pra me ajudar Ô, filha da mãe Ah, não Tá pegando na... Ui, ui, ui Ai, caceta Vai dar... Não deu Puxa, pior que dava, mano Mas eu me distraí demais ali com... Aí ele... A cabeça dele dá um dano desgraçado, mano Não pode deixar Acho que eu vou tentar mais uma vez Vamos lá Pronto, voltei Peguei aqui minhas coisas de volta E dessa vez eu voltei com um item secreto aqui Voltei com a... Com a estrela ninja Vamos ver se com a estrela ninja eu consigo derreter ele logo de uma vez Pra não ficar dando trabalho Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu comer aqui essa última carne Ok Usar todas as poções Perfeito E invocar esse cara Vamos lá Agora vamos ver Agora é a hora do... Vamos ver, hein Tô guardando essas estrela ninja aí pra uma ocasião especial Parece que chegou a hora Vem pro pai Venha Agora vamos ver se você é o bichão mesmo Quero ver se você é o bichão mesmo O problema da estrela ninja só é a distância, né? Mas quando pega Machuca mesmo Não tá dando muitos críticos, não Vou pegar ele aqui no esqueminha aqui, ó Ai meu Deus do céu, mano Esses bagulhinhos que ele fica soltando na tela É o osso Ele tá me colocando no canto, ó A maldade dele Meu Deus do céu Não vai dar Porra, nem com a estrela ninja, mano Nem com a estrela ninja O cara tá o bichão mesmo Não sei não, viu? Mas eu acho que eu vou ter que ir atrás do dash duplo mesmo, viu? É, na verdade é dash triplo, né? Se eu não me engano Não, mas tudo bem É... Vamos lá Vou tentar mais uma vez, mano É o meu último item aqui Eu posso fabricar, tá? Esse fóssil espinhado aqui Mas tá difícil escapar desse maluco aqui Isso que ele foi nerfado, tá? Ele dava mais dano ainda antes Mas realmente tá embaçado aqui Talvez seja a minha arma que esteja muito fraca Eu tenha que usar o outro revólver Mas vamos lá Vou tentar mais uma vez Bora Vai Esse bagulhozinho dele tá me arregaçando, mano Eu não tô conseguindo desviar, ó Vamos lá Ficar o mais longe possível dele Tira, 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 tira Maldito Ah, agora eu te peguei Agora eu te peguei Ah, pegou, mano Sei que ele tinha desviado Mas ele me acertou Ah, agora Vamos lá, vamos lá Agora vai, agora vai É que às vezes eu... Aí, tá vendo? Às vezes ele sai de dentro do chão, ó E aí quebra as pernas Quando ele sai nas costas assim Quebra as pernas Aí, agora vai Agora vai Ah, maluco Sai pra lá Boa, agora Deu trabalho, hein Esse maluco aqui, hein Filha da mãe, bicho Olha lá Ele liberou o escudo Ah, tudo bem Ele não teria nada Que fosse realmente bom pra mim, não Ele não dropa nada de especial Pra ataque ranged, não Mas filha da mãe Deu um trabalho desgraçado, bicho Porra Pensei que eu não ia conseguir matar ele Beleza, tá É que se eu não aumentasse a área aqui De combate aqui Realmente eu não ia conseguir matar Né, mas Deu pra matar É que eu não tava conseguindo realmente Pegar a distância dele Tipo, ele tava saindo atrás de mim Muito fácil Mas tá resolvido Tá morto Né, finalizar esse episódio por aqui Vamos voltar A gente se vê no próximo episódio Valeu Entregar aqui pro véio aqui Completar a missão Obrigado Pedra da casa, né Agora eu posso Fazer meus próprios teleportes No próximo episódio Eu comento a respeito disso E vamos aceitar a missão Que é no deserto agora Beleza? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio No deserto Valeu Falou What's in the end? Again and again